Tudo bem? Deixa você dar uma foto comigo? Opa, minha beleza. Já que a sua acabou, faz tempo. Que isso, gente! Que grosseria! Meu Deus! Eu não tô fazendo nada, eu tô pedindo pra você uma selfie, X! Eu prefiro contracenar com hipopótamo em jejum do que com você, sua vaca, creme. Olha, realmente eu dou leite pra todo mundo, mas pelo amor de Deus, olha, eu não vou admitir isso. Você não pode gravar um áudio pra mim? Eu não tenho paciência pra quem tá começando. Mas a Suzana Vieira gravou, eu acabei de descontrar com ela, ela gravou? Se afaste, eu vou fazer a minha terrível dança do boneco do posto. Não, não, a dança não, por favor, não. Olha, tá bom, você não pode me dar nada, é só pra eu falar pra minha mãe que eu encontrei com você. Não, não. Não.